Dublin, não, sediada em Viena, na Áustria. Socorro, Sampaio, um luxo, boa tarde. Ele faz para machucar. Olá, Brasil, boa tarde ao vivo, direto de Viena, na Áustria. Se o Telegram passa muito bem no Brasil, não pode se dizer a mesma coisa na Europa, hein? Olha a manchete aí, Ari. O ex-presidente do Telegram diz que ele tem 100 filhos biológicos, que ele admite. Vai lá. Ele tem uma comunidade de filhos. Mas foram todos por... Não sei. Não sei, não sei, não sei. A cópula tradicional ou foi inseminação? Vai, Ari. Depois que ela ganhou essa cobra, está assim. Vai. Justiça da França prolonga tempo na cadeia do presidente do Telegram. Ele é acusado de permitir ações criminosas no aplicativo e ignorar a lei de serviços digitais da União Europeia. Pensa que é bonito na Europa? Vai lá, socorro. Bem, Amadeu, o dono do aplicativo, da plataforma Telegram, o Pavel Durov, ele vai continuar detido em Paris para um segundo dia de interrogatório. A justiça decidiu prorrogar a detenção do bilionário, que aconteceu no último sábado, no final de sábado, em Paris, na capital, quando ele desembarcava na capital francesa. Agora, a justiça pode, de acordo com a lei francesa, ele pode ficar até quatro dias detido para ser interrogado. Depois, a justiça decide se ele será libertado, se ele será acusado formalmente dos crimes em que é suspeito, e ele pode até, tem até a possibilidade dele permanecer na cadeia. O gabinete francês de combate à violência contra menores emitiu um mandado de busca contra o Pavel Durov numa investigação preliminar de vários crimes. Fraude, tráfico de drogas, bullying cibernético, crime organizado e até promoção do terrorismo. O dono do Telegram, ele é suspeito de não tomar medidas para impedir que o aplicativo dele seja usado para esses crimes, e ele também é suspeito de não cooperar com as autoridades que estão investigando esses crimes. No dia da detenção, logo no sábado, a empresa se manifestou, diz que a empresa cumpre as leis da União Europeia e que é um absurdo culpar o Telegram, o dono do aplicativo, pelos abusos que acontecem na plataforma. Bem, a França foi criticada por algumas pessoas, por alguns setores, que essa prisão seria uma prisão política, o bilionário, além de cidadania francesa, é também russo, ele nasceu na Rússia, em São Petersburgo, então seria uma prisão política, mas seria também uma prisão, um ato contra a liberdade de expressão. Hoje o presidente francês se manifestou nas redes sociais, Emmanuel Macron primeiro começou defendendo, dizendo que a França é profundamente comprometida com a liberdade de expressão, e aí no segundo parágrafo Macron diz, em um país governado pelo Estado de Direito, as liberdades são mantidas dentro de uma estrutura legal, tanto nas redes sociais, quanto na vida real, para proteger os cidadãos e respeitar seus direitos fundamentais. E aí segue o Macron, cabe ao judiciário, com total independência, fazer cumprir a lei. A prisão do presidente do Telegram, em solo francês, ocorreu como parte de uma investigação judicial em andamento, não é de forma alguma uma decisão política, cabe a juízes decidir sobre o assunto. Já falei, ele é russo, tem também cidadania francesa, teria uma outra cidadania, ele é conhecido, o dono do Telegram, como o homem que guarda o segredo do mundo. Tem esse título aqui, é chamado do homem que guarda o segredo do mundo, porque esse justamente é o segredo do sucesso da plataforma que ele criou, que ele fundou, que ele criou em 2013, que são mensagens criptografadas, ou seja, só lê, além de quem envia essas mensagens, quem recebe e ninguém mais. Por isso é o sucesso. Ele tem 39 anos, a fortuna dele em real é avaliada em mais de 82 bilhões. 39 anos, mais de 82 bilhões de reais. Fundou a empresa na Rússia em 2013, mas depois se mudou para Dubai em 2014, fugindo das pressões, digamos assim, ou não concordar muito com a política, ou até medo de ser preso pelo governo Putin. Amadeu. Tudo que não presta na humanidade é acolhido nesse Telegram. Todo tipo de crime que você imaginar, os piores estão contidos aí nesse Telegram, e muitos escondidos, criptografados, como disse a Socorro. E ele, mais uma vez, como tantos fazem, alega liberdade de expressão, que não pode se confundir com liberdade para o cometimento de crimes, professor Vila. Exatamente isso, Amadeu. É isso mesmo. Ou seja, ele está agindo de acordo com a lei. É que aqui no Brasil virou a casa da mãe Joana. E quando há uma ação por parte da justiça, tal, qual na França, não é do Estado, não é o Executivo, tal, da justiça, aí há aquela barulheira dos extremistas aqui no Brasil. É um desafio que nós temos, não é só em cada eleição, mas é um desafio cotidiano. Poliana. Amadeu, era bom que todos os donos de rede se sentissem, pelo menos, minimamente ameaçados por uma legislação assim, né? A legislação lá é aplicada, né? Lá a gente tem, a União Europeia, a gente já mostrou aqui no programa, foi pioneira, a Socorro trouxe aqui todo o desenrolar para que fosse aprovado. Mas o fato é que os donos dessas plataformas, eles não se sentem, está aí, eles se acham bichão, está tudo bem, né? Na prática, eles não se sentem ameaçados, mesmo que a legislação seja dura o suficiente para penalizá-los. Eles que são donos de sauna, porque ganham dinheiro com o suor dos outros. E, no Brasil, nem legislação existe específica, adequada, porque o Congresso não age, né, França? E porque boa parte, boa parte não, mas uma parte ali significativa do Congresso Nacional se beneficia dessa impunidade nas redes sociais. Porque há, inclusive, ali parlamentares que são recordistas, que sempre aparecem em relatórios de informações falsas. Então, não interessa a eles, Amadeu, porque são beneficiados por essa impunidade nas redes sociais. Mas, agora, esses mesmos parlamentares e também esse eleitorado mais radical, extremista, vai começar a falar, provavelmente, que em toda a Europa se vive uma ditadura, que na França o Macron é um ditador, porque cumpriu a lei ao prender o dono do Telegram. Enquanto isso, aqui no Brasil, o que nós observamos é o Elon Musk, também citando que o Brasil vive uma espécie de ditadura, porque ele, lá no X-Twitter, não cumpre decisões judiciais. Então, quando se tenta arrumar a casa, quando tenta se aplicar uma legislação mínima no Brasil, vem uma big tech também tentando desafiar. Como diria Gabriel, o pensador, até quando, Ari? Olha, até quando essa lei que o França acaba de citar não for aprovada no Congresso. Inclusive, o Telegram, esse aí, desse bilionário de menos de 40 anos de idade, no ano passado, a gente noticiou isso aqui, a gente trouxe para debate aqui no Agora. Ele mandou uma mensagem para todos os usuários do Telegram no Brasil, atacando o projeto de lei de combate a 100%. É, fazendo lobby. Fazendo lobby. O relator do projeto, o deputado federal Orlando Silva, o próprio judiciário ficou impactado da ousadia, porque é interferir nos negócios na soberania do país, é interferir na nossa legislação, para você ver como é uma terra de ninguém o Telegram.